Conheça a história da Esmeralda, moradora do quilômetro 1700, há 35 anos. Ela encontrou, na parceria com a Suzano, oportunidade de gerar renda extra a partir do extrativismo do açaí. Olá, sou Esmeralda, trabalho com a extração do açaí, com artesanato, com parte geral de confeitaria, bolo, doces, salgados e sou sócia da Associação do Extrativismo. A Associação dos Extrativistas foi fundada em 2013 para 2014. Em 2021 foi como a Suzano entrou com uma parceria melhor e teve o apoio também, deu colete, crachá, para a gente ter um acesso melhor nas fazendas. E melhorou bastante sobre a questão financeira. A gente vivia só de um salário, aí com a extração do açaí, a gente tem uma renda que chega a ser até mais de dois salários por mês. E aí